Caiu o negócio aqui Caiu aqui ó É mais fácil eu gravar pra tu não É mais fácil eu gravar pra tu não Ah mas é porque eu confio pra cá Na hora que alguém tiver falando besteira aí eu mudo Ele não sai Fica ao vivo Como é que a hora é? Quando ele vai pro papel Mas não tem mal Ao invés de ajudar Tem um filme da escola Tem uma gente de novo aqui porque caiu a rede Professor Oécio Erem Biberib O tema Dia Mundial da Água Semana da Água Preservação da Água Entendeu? Estamos ao vivo 5 do ano C Uma paródia tá certo? Prestem atenção Mudando aqui Não Volta Vai tá aí? No vídeo ao vivo? Não É isso aí Eu vou ouvir a música Não preciso voltar Parece proteger a maço de vida Entre mim você Não dá não dá não dá Sem água não dá não dá Não dá não dá não dá Não Não dá 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 Não devemos poluir E a vida tem que prosseguir, do carbo para não sujar O lixo caiu e desembota no mar, não é menos como o fim E a vida tem que prosseguir, do carbo para não sujar O lixo caiu e desembota no mar, não é menos como o fim O lixo caiu e desembota no mar, não é menos como o fim Sem você a vida chega ao fim Eu preciso lutar para te proteger ao laço de vida E a vida tem que vir de você, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá E quando pensa no céu, eu costumo adecer Pra não dar nossos sonhos e nos trazem prazer Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá E a vida tem que prosseguir, do carbo para não sujar O lixo caiu e desembota no mar, não é menos como o fim E a vida tem que prosseguir, do carbo para não sujar O lixo caiu e desembota no mar, não dá, não dá, não dá E a vida tem que prosseguir, do carbo para não sujar Sem você a vida chega ao fim É o mesmo que todos nós Então vamos saltar junto a nossa voz 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 Se você não percebeu Repare por favor Vamos saltar junto a nossa voz Precisamos conservar Repare por favor Repare por favor Repare por favor Repare por favor Então vamos saltar junto a nossa voz Vem, vem A nossa luta é em torno da vida Zero na vida é cuidar da água Por isso não existe outra forma Ou mudamos logo O recurso acaba Vem A nossa luta é em torno da vida Zero na vida é cuidar da água Por isso não existe outra forma Ou mudamos logo O recurso acaba Vem, vem A nossa luta é cuidar da vida Mais uma vez Mais uma vez Preservar Então vamos saltar junto a nossa voz Que bonito, vem Preservar Hoje é um bebê de todos Tudo mais Então vamos saltar junto a nossa voz A voz Muito boa Pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite